Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Sequoia Logística referentes ao terceiro trimestre de 2023. Estou observando aqui hoje que ela está com um volume aqui muito bom de negociação, está aqui valendo 54 centavos agora, acumula bastante, muitas perdas aí, desde que estreou na bolsa. Então vamos observar os resultados para entender o que pode estar acontecendo e se realmente justifica esse volume elevado e a alta das ações hoje. Vamos lá. Vamos comparar primeiro então base aqui anual 3T22 contra 3T23, depois faremos base trimestral, depois os nove meses e alguns indicadores. A margem EBITDA ajustado passou de 15% para menos 39.4, uma variação aqui de menos 54.4 pontos percentuais. Margem bruta passou de 18.9 para menos 18.6, uma variação de menos 37.5 pontos percentuais. Margem líquida foi de menos 2.6 por cento para menos 187.2, uma variação de menos 184.6. receita líquida 3T22 estava em 453 mil, passou para 126.2, uma queda de 72.1 por cento. lucro bruto passou de 85.5 mil para menos 23.5, uma queda de 127.5 por cento ou 109 mil a menos. EBITDA ajustado passou de 67.7 mil para menos 49.7, uma variação aqui de 117.5 mil aqui a menos negativa ou menos 173.4 por cento. E já o prejuízo aqui saiu de menos 11.6 mil para menos 236 mil. Aumentou bastante o prejuízo aqui, 1.900 por cento ou menos 224.6 mil. Então nós vemos aqui que na base anual os números infelizmente não são bons, todos aqui os resultados tiveram variação negativa, queda de receita é algo muito sério porque o lucro aqui vem da receita e quanto mais a receita cai, menos possibilidade de lucro você tem. Vamos ver aqui o 2T23 contra o 3T23. Margem EBITDA ajustado passou de menos 24.6 por cento para menos 39.4 que era de 14.8 pontos percentuais. Margem Bruta passou de 18.1 por cento aqui negativo, menos 18.1 para menos 18.6 que era de 0.5 ponto percentual. E a margem líquida passou de 78.1 por cento aqui negativo para menos 187.2. Uma variação de menos 109 pontos percentuais aqui. Já a receita líquida passou de 191 mil para 126. Uma queda de 65 mil ou menos 34%. Lucro bruto de menos 34.6 para menos 23.5. Uma variação positiva aqui. EBITDA ajustado, menos 47 mil para menos 49.7. E o prejuízo saiu de menos 149 para menos 236. Um aumento aqui de 58% ou menos 87 mil aqui arredondando. Então infelizmente a situação aqui na base trimestral também não está boa. Nós vemos queda de receita de 191 para 126 mil. Nós vemos aqui piora no EBITDA também e vemos o prejuízo aumentar. Então aqui também infelizmente a situação não é boa. Eu venho acompanhando os números da sequoia faz um tempo e é muito triste ver a empresa passando por essa situação. Porque nós temos pessoas que trabalham nessas empresas, sustentam suas famílias, tem os empresários obviamente também, tem todo mundo ali que faz parte do negócio. Então é muito triste e eu torço para que a empresa se recupere, ok? Mas nós temos que olhar os números para decidir se o investimento é bom ou não. Já que nos nove meses meses 2022 contra os nove meses 2023, janeiro até setembro, margem EBITDA ajustado passou de 12.6% para menos 14.2, menos 26.8 pontos percentuais. A margem bruta passou de 18.4% para menos 5, menos 23.4 pontos pontos percentuais e a margem líquida de menos 4.8% para menos 76.4. Uma variação aqui de 71.6 pontos percentuais para baixo, negativa aqui. Já a receita líquida encolheu bastante, 55.7% de perda aqui. Passou de 1.3 bi para 619. O lucro bruto passou 257.000 para menos 31.1. EBITDA ajustado passou de 176.000 para menos 88. Já o prejuízo saiu de menos 67.000 para menos 473. Um avanço aí, 600% a mais aqui no prejuízo. 406.000 aqui de variação negativa, né? De aumento do prejuízo dos nove meses de 2022 contra os nove meses de 2023. Então a situação, ela está muito complicada. Em todas as bases aqui, observando, né? Base aqui anual, observando base trimestral e observando os nove meses. A situação está bastante complicada, né? Vamos observar agora aqui a receita líquida, últimos 12 meses. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe o like. Isso é muito importante para o algoritmo do YouTube, para a relevância dele no YouTube. Obrigado, vamos continuar. Receita líquida, últimos 12 meses, está em 1 bi. O lucro aqui, ou prejuízo acumulado, últimos 12 meses, está em menos 513 aqui, mi. Prejuízo, menos 513. E a margem líquida negativa em função do prejuízo. Já o lucro aqui, por ação, no 3T23, ou prejuízo por ação, está no caso aqui, um prejuízo de R$1,14 por ação. Últimos nove meses, 2023, prejuízo de R$2,29 por ação. E nos últimos 12 meses, um prejuízo de R$2,48 por ação. Valor da ação considerada aqui para os cálculos, R$0,53. PL, últimos 12 meses aqui, menos 0,21 em função dos prejuízos. E o PVP aqui está 0,87 e o VPA 0,61. Quer dizer que a ação está operando com desconto. De acordo com o valor patrimonial por ação, a empresa vale R$0,61 por ação aqui, de acordo com o valor patrimonial. E a ação sendo negociada a R$0,53 está com um leve desconto aqui. O fator aqui é 0,87. Preço, valor patrimonial aqui. Isso quer dizer que nós estamos pagando R$0,53 por uma ação que vale R$0,61, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, nem sempre, porque está descontado, pode ser uma boa possibilidade. Nós temos que observar os números. Eu vejo que a ação está tendo um volume bem considerável hoje e a gente tem essa tendência aí, muitas vezes, de comprar uma ação porque ela valia X. A gente vê aqui, 2021, ela estava valendo R$30,00 ali. Teve IPO aqui, 2020, nos R$12,00. Subiu lá para os R$31,00, R$32,00, batendo os R$32,00 lá. E bem aqui com a alta da taxa de juros. Infelizmente, foi um momento bem ruim para a empresa porque os juros começaram a subir aqui no meio do ano 2021 e o mercado já antecipando os problemas que viriam com as altas taxas de juros e a fuga de investimentos da bolsa para outros tipos de investimento. O mercado já começou a desinvestir. Muitas empresas tiveram esse movimento investimento aqui na bolsa a partir do meio do ano de 2021. E a Sequoia, infelizmente, foi sofrendo bastante com tudo isso. Então, a gente tem essa tendência de olhar, mas valia R$30,00 aqui, dois anos atrás, dois anos e meio. Então, eu vou comprar porque valia bastante. A gente tem que tomar cuidado porque não só porque valia bastante, quer dizer que ela vai voltar a valer o que chegou a valer. Tomar muito cuidado em relação a isso. Então, a melhor maneira de entender é observando os números. Por isso, nós estamos vendo estes números aqui, ok? Vamos continuar aqui. Capital social realizado. Teve uma leve variação, 2T23 para o 3T23. Número de ações, 2T23 para o 3T23. Permaneceu o mesmo. Valor de mercado, 109 mil. Dividendo os últimos 12 meses, não houve pagamento de dividendos. Resultado financeiro líquido foi negativo, menos 57,6 mil. Aqui, arredondando, menos 58 mil. E a empresa está com prejuízo acumulado aqui de 622,5 mil. Já em relação à alavancagem, utilizando aqui a dívida líquida pelo EBITDA ajustado, estamos com um índice negativo aqui de menos 22,8 mil, ou seja, super alavancado, já que EBITDA ajustado aqui nos últimos 12 meses está negativo, né? Utilizando aqui a dívida líquida pelo patrimônio líquido, o índice fica em 5,8 mil, já que a dívida líquida está em 733 mil e o patrimônio líquido está menor do que a dívida líquida, né? Então, é uma alavancagem bastante elevada aqui. Resumão, então, para onde é que foi o dinheiro, né? Com a receita líquida aqui de 126 mil, observar aqui no 3T23, nós temos aqui só os custos aqui de bens e serviços já consomem toda essa receita, né? Custos bastante elevados ou talvez a receita esteja bastante baixa, né? A empresa precisa aumentar a receita, se não for possível reduzir aí os custos, né? Tem que aumentar a receita. infelizmente, a empresa perdeu muita receita, como nós observamos, dos 9 meses de 2022 para os 9 meses de 2023. Então, há essa necessidade. A gente entende, né? Que é difícil você recuperar a receita quando a situação chega num ponto dessa magnitude, dessa complexidade toda, né? E aí, tem também aqui despesas operacionais, vendas administrativas, menos 160 mil. E, adicionando aqui, né? O resultado financeiro líquido negativo. Então, só nesses três itens aqui, nós temos menos 368 mil, né? Então, realmente, não cabe aqui nessa receita, né? Vamos observar, então, um pouco do histórico do valor das ações este ano. Ela começou o ano aqui, vamos lá, valendo R$2,83. Com base na cotação atual, R$0,54, isso equivale a uma queda de R$2,29 ao longo deste ano, ou menos 80,9%, né? Já observando, um ano atrás, ela valia R$3,17. Agora, com a cotação do momento, já na categoria pennies, aí, né? Penny Stocks, ações valem centavos. Ela está sendo cotada aqui a R$0,54, já abaixo de R$1,00, né? Realmente, bem na categoria pennies, já há um certo tempo. A gente vai observar lá pelo gráfico, quando é que ela passou a valer aqui centavos, ó? Aqui, a partir do mês de agosto, né? Já se classifica aí na Penny Stocks, ações que valem centavos, abaixo de R$1,00. Então, ela teve uma variação em últimos 12 meses de R$2,63 para baixo de perda aqui. Ou menos 83%, né? Eu estou realmente na torcida pela recuperação aí da empresa. Vamos olhar um pouco mais além aqui. Já observamos o gráfico bem brevemente. Quando ela chegou lá a bater os R$30,00, né? E com o aumento aqui da taxa de juros Selic, ela passou a cair. E, infelizmente, está enfrentando essas dificuldades todas agora, né? Então, é isso, né? Vamos torcer. Os números, infelizmente, não estão bons. Nós temos que ficar atentos a todos estes números e observar os movimentos da empresa, né? Porque a situação está bastante delicada, ok? É isso que eu tenho para falar em relação à Sequoia Logística. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você. Boa sorte para a Sequoia. Sucesso para a Sequoia, para você. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.